Vamos dar essa resposta, isso, nós dois meses vamos testar aqui. Ok, claro. Ok, começamos. Virtus.e.m.s.e. a partir de... 50, não é? 59,990 dólares. Esse preço realmente é campeão. Isso é bom, né? Muito bom. Agora... Versão Comfortline por 73.490 dólares. Excelente. E finalmente a visão top de linha reinei, 70.3 a partir de... 79,990 dólares. E aqui vocês têm agora para as suas fotos, todos os preços de cada uma das versões, como eu falei, MSI com versão 59,990. Nossa versão Comfortline com o torno 200 PS, 73,490. E a nossa versão top de grama Highline 200 PS, 79,990 dólares. Perfeito. Comfortline, projetado para a sua ideia e desenhado para emocionar. Aproveite na noite. Muito obrigado.